Atenção motoristas e atenção pedestres. Cinco radares em pontos diferentes de São Paulo não perdoam os veículos que invadem a faixa de pedestres. A infração rende quatro pontos na carteira, além da multa de R$ 85,13. Até o fim do ano serão instalados mais três aparelhos. Os flagrantes de desrespeito nas faixas de pedestres são recorrentes. É falta de respeito, né? De humanidade. Os motoristas nem sempre percebem se cometeram ou não a infração. Eu não parei não, né? Nesse cruzamento das ruas Pedro de Toledo e Napoleão de Barros, na Vila Mariana, zona sul da capital, foi colocado um dos cinco sensores que detectam quando o motorista para o carro em cima da faixa. Não, eu não tenho conhecimento não. Primeiro porque eu não estou nem vendo o radar aqui. E não tem aviso nenhum, não tem nenhuma placa de sinalização aqui. Mas há quem já conheça o novo sistema. É o caso de Jorge, que trabalha muitos anos no bairro como motorista. Como há uma nova lei, com aqueles radares lá, se parar em cima da faixa é R$ 85,00 de multa e quatro pontos na carteira. Os equipamentos eletrônicos só vieram para incrementar a fiscalização. No ano passado, os marrozinhos aplicaram cerca de 29 mil multas a motoristas que pararam o carro em cima da faixa de pedestres com sinal vermelho. Com a implantação do sensor magnético no asfalto, em novembro do ano passado, foram registradas cerca de 422 autuações. Isso mostra bem o desrespeito do motorista ainda ao pedestre no seu caminho, que é a faixa de travessia. Mas exatamente por isso que nós estamos ainda numa fase de teste onde nós estamos avaliando essas imagens antes delas serem convertidas em auto de infração. Os outros sensores instalados pela CET estão nos seguintes pontos da cidade. Avenida dos Bandeirantes, com Rua Funchal, sentido Marginal Pinheiros. Avenida Dona Belmira Marim, com a Rua Doutor Oscar Andrade Lemos, em direção ao centro. Avenida das Nações Unidas, com Rua Guriú, sentido Castelo Branco. E Rua Turiaçu, com a Avenida Pompeia, sentido Perdizes Pompeia. Essa empresa, que desenvolve produtos e serviços voltados ao monitoramento do trânsito, é uma das responsáveis pelo fornecimento dos radares e sensores para a Prefeitura de São Paulo. Esses equipamentos, eles possuem sensores que normalmente ficam instalados após a linha de retenção, que conseguem identificar o momento que o veículo passa ou que ele para numa determinada posição no cruzamento. Esses sensores que ficam no asfalto, que a gente chamou de sensores magnéticos, eles detectam a passagem do veículo. Ou seja, quando uma massa magnética passa sobre o sensor, ele começa a contar o tempo e começa a perceber onde o veículo está, a direção que ele está e a velocidade que ele está. Segundo o diretor técnico da empresa, o processo da multa começa quando a infração é detectada. A ideia desses sistemas eletrônicos é realmente detectar as infrações de trânsito e, através das imagens, comprovar a irregularidade da forma mais clara possível. A CT tem feito algumas campanhas de conscientização na cidade para chamar a atenção dos motoristas e também dos pedestres. Essa convivência no trânsito entre pedestre e motorista é o que a CT busca ao longo dos anos do seu trabalho. O que o motorista tem que tomar consciência é que o pedestre também tem o seu caminho. A via tem que ser dividida entre o motorista e o pedestre. Quem sabe agora, com radar, com multa, com esse endurecimento, o motorista se convença que faixa de travessia, a faixa do pedestre, não é decoração da via pública, não está ali para enfeitar. Mas para ser respeitada, como nós acabamos de ver na nossa reportagem, ser respeitada pelo motorista e também pelo pedestre. Porque, muitas vezes, o pedestre ignora que tem a faixa. Ele não vai até o local da faixa, atravessa em local sem faixa e acontece, muitas vezes, o inevitável, o imprevisível, o atropelamento com consequências graves. Faixa, definitivamente, nunca foi decoração de via pública. Agora, com radar, quem sabe passe a ser respeitada.